Fala galera do Noob da Watts, bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é o Drute e hoje estou trazendo uma notícia, uma novidade galera que veio na atualização do PUBG oficial mobile, eles lançaram agora a atualização, o game ainda está fechado, teve aquela beta fechada lá na China porém eles já lançaram a atualização da mira de ferro, que muita gente estava pedindo, muita gente comentou, até o Caverinha tinha falado em um vídeo e realmente sem a mira de ferro ficaria um pouco não tão parecido quanto a do PC, mas eles já lançaram, a galera sempre vem melhorando o game então ficou muito da hora, muito interessante a mira de ferro, a mira padrão da arma, você não precisa colocar a mira e fica muito mais realista eu curti, achei da hora mesmo, e isso inova né, vem atualizando, porque não vai ser aquele jogo deixado aí, vai ser atualização frequente para arrumar bugs, hacks, essas coisas que a gente vê nos outros Battlegrounds, beleza? Então é isso aí galera, eu curti demais, o que vocês acharam aí dessa atualização que eles já lançaram aí, quando o PUBG sair vai ser muito massa, esse aí, pelo que a galera fala, esse é o PUBG mais leve, terá o mais pesado ainda, beleza? Então é muito da hora, ficou massa, bem interessante, se você gostou, deixa aquele like, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua dúvida a gente vai estar respondendo, não esqueça de deixar o like, temos sempre live galera, todos os dias Knives Out, Survive Royale, GTA Roleplay, entre outros jogos, então não se esqueça de ativar o sininho, tamo junto, valeu, é nóis! Música 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 Música